Vai já acertando ali o seu relógio, o Bruno Rezende, tudo certo, autoriza ali o árbitro! Vai deixando ali o Thiago Luiz, no meio de dois, galera gostou, o Patrick pegou a sobra, encarou a marcação, tá valendo tudo, bateu! GOOOOOOOL! O do Goiás! E é de Patrick, camisa número 6, numa escapada lá pelo lado esquerdo, a galera agora em verde e branco, faz a festa aqui no Serra Dourada! O Patrick, que a gente vai conferir mais uma vez, a jogada por esse rango, amigo, ó, ele foi embaraçando, queria até a falta! Essa câmera exclusiva do camarote aqui da TV Anguera, aqui no Serra Dourada, a galera vibrando, e o Patrick saiu lá de trás, se levantou e aí só colocou! E o Goiás abrindo o placar aqui no Serra Dourada, Goiás 1, Atlético 0, Cacau! A média do ano passado foi de 1,95, de 2017 a média subiu para 2,28 por partido, ou seja, o time vem balançando mais as redes. No momento que apita ali o árbitro, Bruno Rezende, final do primeiro tempo, 1 a 0 para o time do Goiás, vamos para mais 45 minutos, autoriza e a bola voltou a rolar aqui no Serra Dourada! Mais expulsões do que do ano passado, tivemos 20. E 351 cartões amarelos. 52 com o do Betinho, né? Assinalado hoje. 352 cartões contra 319, ou seja, mais índice pilonado. Olha o cruzamento! Gol! É do Atlético! Júnior Viçosa! Camisa número 17! E na hora de provocar ali, levou o objeto ali, ó. Enquanto a gente tá revendo, a cabeçada certeira ali do Viçosa. Empatando aqui pro Atlético, aqui no Serra Dourada. No seu estilo de cabeça sem chance ali pro Marcelo Regel. O Atlético empata, hein, Cacau? É, um gol maravilhoso, né? Mas começou num contra-ataque muito rápido. Tô chamando atenção pro espaço no meio campo. O Betinho pegou a bola, fez o passo do jeito que quis. Pegou o Bruno Pacheco lá do lado esquerdo, que fez um cruzamento. Olha, metade do gol, né? Todinho pra esse Bruno Pacheco. Cruzamento, Júnior Viçosa entrou no espaço certo, fez, cumprimentou. Como se deve fazer o centroavante, empatando o jogo. Agora, foi comemorar no lado errado também, né? Dez. Os equipes já fizeram as três substituições. Tiago Luiz, dominou de frente e bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! O do Golaz! Tiago Luiz, camisa número 11! Ali pra vibração do Silvio Criciúma, pra torcida Esmeraldina no Serra Dourada. Levantando o lado verde. Batendo cruzado. O Goiás que tava difícil de chegar ali ao ataque. Precisou da individualidade do Tiago Luiz. Fez a tabelinha ali com o Aynon. Recebeu, bateu cruzado. O Kleber foi, mas a bola foi lá no cantinho direito. O Goiás volta a passar na frente aqui no placar. 2 a 1. Vai terminar o jogo. E apita ali o Bruno Rezende. Final de jogo no Serra Dourada. O Goiás larga na frente na semifinal. Vencendo por 2 a 1. O Goiás. O Goiás.